A entrevista com o preparador físico Elio Paz, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Elio, os treinos online tiveram resultados parecidos com os presenciais? Explica como eles foram feitos nos últimos dias em que o elenco não pôde treinar no estado de Santa Cruz e se tem a mesma eficácia. Em primeiro lugar, os treinos online não atingem a mesma eficácia da especificidade do dia a dia no campo, pelo seguinte, você não consegue atingir todo o grupo de acordo com sua demanda dentro do campo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no treino online, segundo o que nós pesquisamos, é fazer duas situações. A primeira onde há um treinamento geral do grupo e depois nós dividimos por setores e por especificidade do atleta, onde nós enviamos no mínimo 10 tarefas, ou seja, 10 exercícios para que ele executem num segundo período. Então, nos treinos online foram feitos dois períodos. E o mais importante é que esse monitoramento desses treinamentos foram feitos sempre antes do treino geral. Então, eu abria pelo menos 5 a 10 minutos para nós conversarmos como que foi o treino realizado por esses grupos. A próxima pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Elio, qual é o atual estágio físico do elenco do Botafogo? Os jogadores ainda estão muito abaixo nesse quesito para encarar um campeonato tiro curto como o Paulistão? E sobre o Rafael Marques, quanto tempo você acredita que ele vai precisar para se recuperar da artroscopia e atingir o condicionamento físico que você considera ideal? Bom, vamos lá. Primeiramente, a pergunta a respeito do que é ideal. Eu acho que nenhum preparador físico estaria jogando uma situação de que já estamos num momento ideal. Porque existem, logicamente, um grupo muito heterogêneo e nós chegamos no dia 5 de fevereiro. Portanto, nós temos aí um pouco mais de um mês trabalhando com esses atletas e ainda tivemos atletas que chegou nessa semana. Então, cada atleta teve sim sua evolução e juntando toda essa coletividade desses atletas, nós pensamos sim que esses atletas estão muito próximos do ideal. Nesse próximo jogo, eu tenho certeza que eles já vão responder de maneira muito mais positiva do que foram nesses jogos anteriores. Quanto à situação do Rafael Marques, existe todo um cuidado com cada lesão que ocorre dentro do clube. E o Rafael não poderia ser diferente. Então, existe um monitoramento de todo o departamento médico associado aos fisioterapeutas. E, logicamente, o setor de fisiologia, o setor da preparação física, no qual eu represento, eu penso que o Rafael Marques, ele estando apto a iniciar os trabalhos na preparação física, com certeza ele vai responder o melhor possível. Porque trata de um atleta que estava em ótimas condições pré-lesão, portanto, esses atletas que estão em ótimo momento físico pré-lesão, eles tendem a ter uma resposta muito mais positiva. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Elio, durante o lockdown aqui em Ribeirão Preto, muitos times adversários estavam treinando com bola em suas cidades. O Botafogo perde em algum aspecto físico, em comparação aos demais, por essa semana reclusa? Você vê o Ituano em vantagem por isso? Eu não estou pensando no meu adversário. Eu estou pensando em melhorar a capacidade de cada atleta que me é apresentado aqui dentro da minha casa, dentro do Botafogo. Então, jamais eu vou pensar se o meu adversário está em vantagem ou não. Eu penso que sempre, quando nós entramos em campo, quando nós entramos no treinamento, ou qualquer sessão de treino ou corrida, nós tentamos fazer o nosso melhor. Logicamente, respeitando o monitoramento de cada atleta, o seu momento, o seu momento físico, o seu momento psicológico naquele momento. Então, acho que são vários fatores que vêm a colaborar para que os atletas cheguem no melhor possível contra o próximo jogo, que é o contra o Ituano. Se foi prejudicado ou não, eu penso que não. Porque, no momento que nós voltamos, o nosso planejamento, nesses períodos onde esses atletas ficaram reclusos, pelos nossos testes, esses atletas apresentaram praticamente 95% das condições que eles estavam anteriormente. Então, isso é muito bom, porque nós temos certeza que nós acertamos a forma de estar fazendo esse trabalho online com eles. A pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Iriô, gostaria que você explicasse como foi esse trabalho online. Foram todos os jogadores ao mesmo tempo ou foram feitas divisões? Quanto tempo de treino realizado? É uma situação que nós já colocamos aqui. Foi feito um trabalho geral com todos os atletas e depois nós passamos para cada setor do gramado, para cada setor do clube, dos atletas, informações e exercícios para eles estarem realizando fora daquele período também. Ou seja, os atletas faziam treino geral e faziam treino mais específico à sua individualidade. Então, como exemplo, foram divididos zagueiros e atacantes, foram divididos os meias e os beiradas e foram divididos os volantes e os alas. Porque no nosso monitoramento, esses atletas é o que apresentam condições muito semelhantes, tanto em alta velocidade, como em aceleração e desaceleração. Ou seja, as suas especificidades, elas são muito próximas fisicamente. Logicamente que os goleiros tiveram todo o acompanhamento também do treinador de goleiro, que eu acho que isso daí foi fundamental para que eles voltassem no nível que estão hoje. A última pergunta agora, Elio, é do João Fagiolo, do Globo Esporte. Elio, qual o tempo leva para recuperar os jogadores que tiveram Covid? Como funciona o protocolo para esses jogadores que ficaram afastados? É muito pertinente essa questão do Covid, porque cada realidade é uma realidade, cada atleta responde de forma diferente. Então nós seguimos aqui um protocolo médico e os atletas que estavam assintomáticos, nós passamos exercícios para que eles fizessem na sua quarentena, na sua reclusão, dentro da sua especificidade, aí sim o treino individual. Nós fazíamos toda manhã, após esses treinamentos, uma reunião com eles, para saber como que eles foram. Aqueles atletas que apresentavam ainda sintoma, eles participavam dessa reunião online, mas eles não estavam treinando. E como que é feita essa volta do atleta? Primeiro são feitos testes com eles, para ver qual o momento, como que eles estão referente a quando que eles tiveram sintoma, pela primeira vez. E aí nós fazemos toda uma evolução dentro do que ele está sentindo no dia a dia. Então o atleta tem um estímulo, percebemos como que ele está sentindo. No outro dia fazemos um teste novamente e vemos a resposta dele durante aquele treinamento. Então variou essa volta para a integração ao grupo, entre quatro sessões de treino a oito sessões de treinos. Ou seja, cada um responde de formas diferentes. Elio, a princípio o próximo jogo do Botafogo está marcado para o dia 31. Como será esse trabalho até lá e o que pode ser melhorado no elenco do Botafogo? O que nós podemos dizer é que o monitoramento foi feito muito bem. E a partir desse momento, ou desses dias finais que antecedem esse jogo, nós vamos evoluir muito mais fisicamente, porque a ênfase maior está sendo agora desenvolvida na questão tática e técnica, desenvolvido pelo Galo, na sua especificidade. Então eu penso que eles vão chegar muito bem para esse próximo encontro que vai ser no dia 31.